E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, é uma quinta-feira, finalzinho da tarde aí, já vai anoitecer. Tô pensando aí em comprar mais umas peças pro Prince. Quero comprar um nitro aí pra colocar nele, pra dar uma testada. Ver o quão forte ele consegue ficar. Bom, e aproveitando que eu tô aqui, ó, eu comprei uns vasos aí de plantar, né? Que eu vou usar aí pra plantar meus oréganos. Vou começar a comprar já e estocar aqui na parte da rua, porque daí quando eu... Que que é isso aqui, rapaz? Agora o Léo aprendeu a levitar, é? Oxi! E ele deita no ar ainda. Que isso? Então tá, né? O cachorro tem seus poderes aí. Bom, e como eu tava dizendo, pra quando eu tiver o bunker aqui no banheiro, eu já vou levando tudo lá pra baixo. Porque eu vou ter que comprar, sei lá, tipo umas 200, 300 vezes essa quantia aqui pra poder encher o bunker. É muita coisa, então eu já vou começar a partir de agora. Não vou fazer em vídeo porque é meio repetitivo, né? Essa parte de ficar comprando os vasos, mas eu comprei tudo lá na Melanie. Bom, já tá escurecendo aí. Só vou esperar aí ficar um pouco mais tarde, né? Deixa eu pegar meu Game Boy, já tá carregado. É, eu tô sem comida aqui. É, eu esqueci de botar comida na geladeira, né? Que eu tinha feito. Então vamos botar agora. Já até passou um pouco aí do ponto, né? Beleza, tá aí a comida. Bom, vamos dormir um pouco então aqui. Dar uma descansada, né? Começar o próximo dia. Eu tô aí com 19.900. Eu tava com 20.000, mas aí eu fui abastecer o Prince. E acabei gastando um pouco, né? O carro agora tá bem potente, então ele tá bebendo um pouco mais também. Aí, ó. Já tá amanhecendo. Vamos acordar. Vamos tomar nosso café aqui, ó. Tomar um xarope. Vamos comer aqui um poutini também. As batatinhas. Aí, beleza. Bom, deixa eu ver. O Leo ainda tá abastecido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Com licença. É, ele tem ainda comida. Tranquilo. Bom, Leo. Cuida da casa então, que eu já volto. Eu vou levar o reboque comigo, né? Que daí eu já vou comprar mais uns vasos aí. Bora lá, então. Tem que dar uma aquecida aqui. Eita. O carro tá barulhento, né? Tá com escape diretão. Vamos de boa. Deixa eu acender o farol aqui. Eu diminuí também a pressão do turbo, né? Deixei quase zerado aí. Tô andando mais aí na potência do aspirado mesmo. Dessa forma eu economizo aí o combustível e também controlo melhor o carro, né? Ah, eu também dei uma pintada aqui no banco, né? Deixei ele laranja aí da cor do carro. Tô achando que ficou meio que laranja demais as coisas aqui, mas tá bom. É bom que tá tudo combinando, né? Poxa vida, acabei de perceber que o reboque ficou em casa, né? Caramba, achei que tava engatado e não tava. Ó, beleza. Não faz mal. Eu compro os vasos outra hora. Vamos ultrapassar esse cara aqui, ó. Tô com um pouquinho mais pressa, né? Eu vou passar aqui no posto. Eu tô precisando comprar o módulo do ABS. E agora eu fiquei na dúvida, será que tem no Roger? Acho que não, né? Acho que é só aqui no posto que tem. Aí, beleza. Chegamos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não abriu ainda, né? É, não deu oito horas. Vamos esperar um pouquinho aqui. Chegamos até aqui rápido. Eu também dei uma mexida aqui no módulo do carro, ó. Ó, deixei aí um PSI, né? O turbo tá só de enfeite. E a potência eu deixei dessa forma assim, ó. Diminuiu um pouco aqui no mais alto, né? Porque quando eu faço a troca de marcha, cai um pouco a rotação. Aí ele volta a ter mais potência nessa parte aqui. E assim também não fica tão... Como é que eu posso dizer? É difícil de controlar, né? Quando tá num giro mais alto. Ficou fraco aqui de baixa, mas não faz mal. Porque quando eu quiser acelerar, eu vou tá com o giro alto. E quando eu quiser andar de boa, eu vou tá com o giro baixo. Então ficou bem equilibrado. É bem como se fosse um carro com uma turbina grande mesmo, né? Só enche de alta. Bom, já deu 8 horas. Vamos abrir aqui o porta-malas. É, tô até com algumas coisas aqui. Que eu já tinha comprado. Vamos comprar então aqui o módulo ABS. Vamos levar aí pra poder instalar no carro. Já vou aproveitar e vou comprar aqui mais uns parafusos, né? É sempre bom ter parafuso. Nunca é demais. Eu vou precisar logo aí pra montar a outra BM também. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa daqui. É, acho que era só isso por enquanto mesmo. Beleza. Eu comprei também um gato de reboque e botei aqui no Prince, né? Que ele não tinha. Pra eu poder andar com o reboque pra cima e pra baixo. Enquanto a caminhonete tá enchendo de xarope pra vender. Bora lá no Roger agora. Aí, beleza. Chegamos. Bom, eu tava pensando talvez em trocar as rodas do Prince também. Não sei qual roda que ficaria legal nele. Bom, vou aproveitar também. Vou comprar aqui o velocímetro digital, né? Ajuda bastante aí. Quase que eu perdi ele aqui. O negócio é bem pequenininho. Não dá pra botar aqui no painel, não? Pelo visto, não, né? Deixa eu ver. Tem algum outro lugar aqui que dê? Será que o Prince tem menos espaço aí pra colocar as coisas? Não é possível. Deixa eu sentar aqui. Eita, agora lascou ali. Como é que eu vou pegar aquele negócio dali? Pera aí, deixa eu pular pra esse banco. Aí, peguei aqui. Ah, olha só. Dá pra botar em vários lugares aqui do painel, ó. É só desse lado aqui. É interessante. Vamos colocar aqui a velocidade, então, no primeiro. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. É, a gente tem aí o contagiros, né? O medidor. E tem o de marcha. Ah, vamos comprar tudo, então, né? Vamos deixar o nosso carro bem slipper. Aí, ó. Deixa ali a marcha do lado. Aí, a gente tira aqui, ó. O do turbo. E coloca o reloginho aqui do outro lado. Ali, ó. Ficou no meio. Não era a ordem que eu queria, né? Mas tanto faz. Tá bom assim. E agora a gente compra aqui, ó. O contagiros e bota aqui do lado. Nosso tacômetro. Aí. Agora sim o carro tá brabo. Bom, já vou aproveitar aqui. Vou comprar também um suporte de nitro. Já vamos botar aqui atrás, ó. Eu vou instalar ele em casa depois. Bom, garrafa de nitro. Eu já tenho algumas em casa. Então, não preciso comprar mais. O ABS eu já comprei. E só vai ficar faltando as rodas, né? Será que tem o módulo do ABS aqui? Deixa eu só dar uma curiosada aqui. Só pra ver. É, eu acho que não tem não. Só no posto mesmo. Então, foi bom eu ter passado lá pra comprar. Bom, e agora a gente tem a roda, né? Não sei que roda que eu pego aí. Ou eu deixo essa roda e só troco o pneu, né? Vou pegar um pneu que gruda mais aí no asfalto. Aquela roda ali é clássica, né? Do Prince. Bom, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a roda pra depois. Não vou pegar ela agora. Vou dar uma olhada que roda que eu pego. Aí eu vou pensando nisso. Bom, aqui já foi tudo. Beleza. Vou voltar aqui pro carro. Deixa eu ligar a chave. Ó, como é que ficou. Agora a gente tem aqui a velocidade, pressão do turbo e a marcha. Eu queria que ficasse ao contrário. Pera aí, deixa eu trocar esse negócio aqui. Larga aqui no chão. Tira aqui esse aqui. Bota aqui. Pega esse aqui. Não tem outro lugar pra botar, né? Opa. Apareceu outro lugar. Ah, dá pra colocar ali no meio do painel, ó. Ah, interessante, hein? Eu vou deixar aqui do lado esse, então. E esse aqui vai lá pro meio do painel. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, fica aqui, ó. É, só que ele ficou bem na frente do... Da gasolina aqui, né? Então seria mais interessante eu colocar o do... Pera aí, deixa eu ver. Tem outro lugar que eu posso botar? É, não. É só ali mesmo. Eu vou botar o da velocidade, então. Aí, ó. Aí não atrapalha. Acho que já foi pensado pra isso, né? E agora esses dois aqui. Aí, ó. Beleza. Ficou ótimo. Tem que ajustar aqui depois o shift light, né? Vou botar aí pra 7 mil. Acho que tá bom, na verdade. Deixa 7 mil aí. Esse meu banco tá meio pra frente. Deixa eu botar ele mais pra trás aqui. Tô muito grudado ali no painel. Bom, agora sim. Vamos pra casa. O bom é que o Prince, ele mostra a marcha aqui no painel também, né? Ó, segunda marcha. Mas agora a gente tem um medidor a mais aí. Poderia também trocar o volante do carro depois, né? Vou dar uma olhada nisso. Bom, mas chegamos em casa aí. Vamos parar aqui. Na verdade, eu vou abrir o portão. Ó, só os pipocos. Eu vou botar o carro aqui dentro. Pra gente poder instalar as coisas aqui. Aí, beleza. Bom, já vou tirar essas coisas daqui. Deixa eu ver. Eu comprei um... Um insufilme aqui, né? 10%. Só que acabou de que não precisou. Então deixa guardado ali. Comprei mais uma tinta vermelha também. Que eu usei pra pintar os bancos. Aí eu deixei naquele tom alaranjado ali. Tem esses parafusos aqui que eu vou guardar aqui. Deixar o estoque de parafuso todo ali. Deixar só uma bandeja ali em cima que é a que eu tô usando, né? É, tem que dar uma arrumada aqui nesse parafuso. Guardar essa outra bandeja aqui. Bom, deixa eu ver onde é que vai aqui o... O suporte. Ué. Ué. Mas tá certo isso aqui? Dá pra escolher o lado ou é um lado só? Pelo visto é um lado só. É, ficou meio erradinho ali, né? Ficou meio atravessando aqui. Mas não faz mal, não. Bom, tem um módulo da BS também. E era isso. Então vamos... Pegar aqui uns parafusos. Esse aqui é o preto, né? Deixa eu tirar esse preto daqui antes que eu pegue errado ele. Vamos deixar aqui. E agora vamos apertar o suporte. É um parafuso aqui. E o outro aqui. Beleza. Já vou pegar uma garrafa aqui de nitro. Vamos pegar essa daqui, ó. Coloca aí. Pressão cheia. E agora eu preciso instalar... Deixa eu desligar o farol aqui, né? Senão vai matar a bateria. Vamos abrir aqui o capô. Colocar o módulozinho aí do ABS também. Pro nosso carro parar de travar a roda. Onde é que encaixa isso aqui? Ah, é aqui do lado, ó. Beleza. Bom, acho que aqui é um parafuso só, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que é um parafuso só mesmo. Tá, beleza. Bom, é isso então. Deixa eu dar uma olhada a roda que tá na minha BM. Tá, é aquela estreladinha mais fina. Interessante. Acho que eu posso comprar aquela outra cheia de raio então, pra colocar no Prince. Vai ficar legal nele também. Bom, é isso. Sobrou uns parafusos aqui. Deixa eu guardar esses grandão. Vou deixar aqui. Essa bandeja aqui também tem os grandão, né? Vou deixar aqui do lado. Bom, eu vou aproveitar então. Eu vou lá comprar as rodas. Eu quero botar uns pneuzinhos bons pra gente poder testar o carro, né? Porque com a potência que ele vai ficar aí... Não é brincadeira. Deixa eu ver. É meio-dia? Ah, tá tranquilo então. Ó, sumiu o símbolo do ABS que ficava mostrando ali no canto também, ó. Então agora tá funcionando certinho. Deixa eu travar o carro aqui. Vamos engatar. Aí, beleza. Se eu não me engano, o ABS aí também tá no máximo, né? Ó, apareceu aqui agora o botãozinho do nitro. Armado, off. E aqui a gente escolhe a potência, né? Mas por enquanto aí eu não vou testar. Eu quero estar com os pneuzinhos bons pra segurar aí o baque, né? É o único lado ruim que pra andar aqui na terra vai ficar bem pior, né? Vai ser bom pra estrada e horrível pra terra. Os pneuzinhos liso. Eita, nossa. Bati na traseira do cara. O cara fica se amarrando pra andar. Deixa eu passar aqui de uma vez. Aí, ó. Agora ninguém se incomoda mais. O carro começa a desenvolver bem depois ali dos 3 mil giros, né? Lá pelos 4 mil. Olha só. 4 mil, ó. Aí ele começa a puxar. Olha lá atrás, ó. O reboque fica só sambando, né? Bom, beleza. Vamos parar aqui, ó. Eu vou pegar uns vasos a mais, né? Bom, e aqui é o seguinte. Tem 7 vasos aqui. Não cabe tudo no reboque. Mas aí eu consigo levar um lá no carro. Não tem problema nenhum. O importante é só ele não capotar e não virar a terra dentro do carro, né? Senão vira uma sujeirada aqui só. Aí eu vou ter que passar o aspirador pra dar uma limpada. Deixa eu arrumar esse aqui que virou. Bom, pessoal. E quando será aí que vai sair uma nova atualização de Mombazu, né? Já faz uns 3 meses aí que a gente não teve mais notícias. Espero que tenha muito em breve. Que eu tô bem ansioso aí. Quanto mais novidades aqui, melhor. Espero que o Santa Gult nunca abandone o jogo, né? Amém. Bom, beleza. Aqui já tá tudo certinho. Já peguei todos os vasos. Agora eu vou dar uma passada ali no posto. Porque a roda que eu tô interessado fica lá. Então vamos lá buscar. Andar mais na manha, né? Que agora a gente tá com peso aí. Tá bem carregado. Aí vamos parar aqui. Agora eu vou comprar aqui a roda que eu quero, né? É essa daqui. Ah, se bem que eu tava olhando aqui agora. E essa aqui talvez ficaria legal, hein? Hum... Agora me pegou. Qual combina mais com o carro hatch? É essa aí não, hein? Mas eu acho que é essa da direita que talvez combine mais. Essa aqui ela parece um pouco maior, né? Assim, visualmente. Mas aquela ali pra um carrinho menor parece que fecha melhor. Bom, acho que eu vou levar essa aqui pra fazer um teste. O bom é que roda a gente não bota fora, né? Roda a gente guarda e usa em outro carro depois, qualquer coisa. Não faz mal nenhum. Vou pegar todas aqui, ó. A gente coloca no porta-malas e leva embora. Se não ficar legal, eu venho aqui com um pro outro depois. Não tem problema. Eita, agora o problema vai se elevar na real, né? Será que vai dar certo? Acho que cabe duas aqui. Vamos ver, vai fechar? É, não fechou por causa dessa aqui. Aí, agora fechou. Essas outras duas eu vou botar aqui no banco, ó. Aí, ó, perfeito. Certinho aí, meus amigos. Valeu, tô indo. Agora sim, vamos pra casa aí que a gente tá bem carregado já. O carro aqui não é muito espaçoso, mas carrega bastante coisa, né? Na verdade, antes de ir pra casa, eu acho que eu deveria botar os pneus, né? Já que a gente tá aqui no caminho mesmo. Só que eu não lembro se eu já tenho os pneus slick em casa. Aí, talvez não precisaria comprar. Mas eu acho que não. Eu comprei só pra BM. Eita, o que essa roda veio fazer aqui? Vai pra lá. Na verdade, vem comigo. Já que tá aqui. Vamos rapidão aqui. Colocar um pneuzinho aqui nessas rodas. Pneu desportivo. Vamos colocando aí. A gente enche em casa no compressor, né? Pera aí. É do outro lado aqui. Deixa eu pegar essa. Poxa, eu botei uma em cima da outra. Doideira. Bom, agora vamos pegar as outras duas aqui. É, agora pra levar vai ficar doideira, né? Porque com o pneu ela fica bem maior. Aí é sacanagem. Bom, mas vamos levar, né? Não tem o que fazer. O ideal era a caminhonete aqui pra poder carregar tudo de boa. Aí, bota esse pneuzinho aqui. E já era. Agora vamos ver como é que nós vamos levar isso aqui. Ó, dá pra ir uma aqui. Vai uma... Eita, não vai não. Tá, vai sim, beleza. Bom, eu acho que eu consigo botar duas aqui. Pera aí, olha só. Se ajeitar aqui, vai todo mundo junto. Bota isso aqui mais pra frente. Bota isso aqui mais pra frente. Bota mais pra frente. Vai pra lá. Bota isso aqui mais pra frente também. Aí, beleza. Fecha aqui, ó. Aí a gente consegue colocar aqui a roda. Ó, cabe mais duas aqui. Tranquilamente. Então já vamos botar ali. Aí. Pronto, ótimo. E agora a outra eu levo no banco de trás, né? Certinho. Dá pra levar todo mundo junto. Bom, valeu aí, Roger. É isso aí, meu amigo. Eu tô indo. Agora essa daqui vai aqui, ó. Aí, beleza. Vamos fechar essa porta aqui. E é isso. Vambora. Agora sim. Agora compramos aí tudo que precisava. Só andar na manha aí pra não cair as coisas, né? E é isso. Nossa, chega aqui na parte da areia. O carro começa a se tracionar muito. Olha só. Mesmo eu não estando com o turbo tocando pressão aqui, não tem gripe nenhum na areia. O motorzinho também é brabo, né? Um carrinho leve desse aqui. Bom, é isso. Chegamos. Calma aí. Vou estacionar com o reboque ali certinho, né? É, o lado ruim é que de baixa rotação com esse peso todo o carro morre, né? Mas pelo menos dá pra manobrar. O que mais é? Nossa, olha só. Quase que o carro não vence a lombinha aqui. Tá fraco. Eu acho que aqui tá bom já. Eita, que a roda veio pra cá. Dá licença aí, rodinha. É isso. Tá tudo entregue aí. Deixa eu botar essas rodas aqui. Na verdade eu vou soltar aqui o reboque. Eu já vou botar o carro lá dentro. Que eu vou ter que trocar as rodas, né? Dá licença aí, Léo. Eita. Aí eu também deixei as coisas no caminho, né? Aí não ajudou. Deixa eu tirar a roda pra cá. Aí, perfeito aqui. Vamos tirar essas rodas. Esse vaso aqui vai pra lá. Vou botar aqui, ó. Opa. Vou botar junto com o conjunto ali. Essa roda eu vou deixar aqui. Essa outra vai ali pra trás. E essa daqui fica aqui na frente. Aí, beleza. Vamos largar esses vasos aqui, né? Infelizmente, eu tinha uma plantaçãozinha aqui de orégano. Acabei esquecendo de regar e perdi ela. Que agora eu acho que eu não tenho mais nada de semente. Eu olhei ali e não encontrei, pelo menos. Então eu vou ter que buscar mais. Aí, o último vaso aqui. Beleza. É isso. Bom, só que eu vou deixar pra trocar essas rodas aqui no próximo vídeo. Deixa eu botar o banco aqui no lugar. E eu vou deixar pra testar o carro aí com toda a plenitude dele no próximo vídeo também. E bom, pessoal. Então esse vídeo já vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!